Olá, boa tarde de você que nos acompanha pelo Sistema Caçanova de Comunicação. Estamos ao vivo, aqui na fila, onde milhares de pessoas esperam a abertura oficial do Santuário do Pai das Misericórdias, onde acontecerá dentro de instantes a festa oficial, solene dedicação do Santuário. Eu convido você a viver conosco a emoção de estar aqui na fila, você que nos acompanha em todo o Brasil e além do Brasil. E imagina só essas pessoas que estão esperando ansiosamente e emocionadamente a abertura deste templo que será dedicado dentro de instantes ao Pai das Misericórdias. Você vive conosco este culto de expectativa, de espera e de oração também. Na verdade, nós queremos trazer você até aqui. E uma das formas que nós estamos utilizando é justamente o Twitter Canção Nova. Por isso, seja muito bem-vindo. Eu volto já já com outras informações. Obrigado.